O que será que tá tudo bem? Ó o pedrinho Ó o pedrinho Olha o daquilo de linha O que será que vai ser? O que será que vai ser? O que será que vai ser? Não vai fazer nenhuma diferença porque ele vai pegar isso Ele vai estar no carro com vocês O que será que vai ser? Vai segurar a perna quietinha O garoto Não vai ter nenhum risco Ele vai embora daqui Ela né Na quarta-feira provavelmente Na clara Na clara Na clara A namorada do Pedro Não aumentem isso Me ajuda pai, por favor Olha só A gente também tá numa dúvida aqui Eu sei que não é o caso dela A gente tem que registrar aqui, não tem? Tem Vamos, cara Tem que registrar pra ter que registrar Só pra botar ali pra você ficar com raiva Ih, chorando É Tem que registrar Tá saindo de carro É Mas assim, vocês ficaram com aquela Com aquele documento que é DNV O Neném nasceu aqui em Minas Não vou registrar O Neném nasceu aqui em Minas Bom, doutora Bom, doutora, a senhora também pode ser Agora que me agindo nesse sentido, né Que a gente não sabe mais de vez Como pediar Tem que ser exatamente de São Cristóvão ou de Copacabana? Que é redimente É Porque ela tem redimente Está agora na esquina do cartão Não pode ser É só colocar o interesse da sua casa Só isso Eu já levo e vou registrar É, mas não pode viajar com a senhora Se a galera vai falar que não tem mãe não Só tem pai A gente tem o documento que a doutora deu Pelo amor de Deus Tem que levar esse negócio de pezinho Eu não sei o que tem que levar Levar de pezinho aqui Não, é aquele documento Que tava folhando Filha Chora Chora não, é? Então Você não chora não, é? 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 Não Até a menina que ficou De sangue dela Eu pedi Você não trouxe o cartão pra Natal? Trouxe É isso aí que tá querendo Não Eu lembro De quem você tá por ver? Mas a clara vocês vão te apontar Você é tua sabedoria, meu amor? Você é tua força, é tua, o teu poder Eu tenho que se rascinhar Tu tá bonita Agora a senhora cê tá bonita Pois a senhora cê tá bonita Se a senhora cê é um homem de força ó pai que arrupegandona você vai chorar? você não vai chorar não vai hein? você vai chorar? hein na clara? na clara? você vai chorar? chuta não é aquela capa que ela não trouxe olha a tua mãe, eu acho a médica passou pra ela vitamina como é? Joana, como é que o nome da vitamina? ah, que a Ana trouxe e vai botar na hora de sair não quem trouxe essa? não quem trouxe foi a Michela ah, essa daí que tava agora já era a Michela? não, quem trouxe essa rosinha que ela dava? o que que é isso? foi a vandinha mais feia o gostinho mas não precisava não é só passar a roupa tem que passar tem que passar a roupa e vai embora vai ficar de casa tá? tá? ah, eu sou chique o que é o sangue? 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 acho que é o A é A positivo A positivo? eu acho sim é bom a gente saber mas não é essencial o que é o sangue? o bebê positivo igual meu o que que é o sangue? o que é o sangue? o que é o sangue? tanta coisa do sangue cana garapa filha ei ei eu vou tirar eu tô de sapato pai eu tô mexendo em ninguém tá mexendo em ninguém é agora nós